Coé rapaziada, beleza? Então... É, hoje eu tô aqui pra gravar uma... Tirei pra botar um som no fone, mas não foi... É, eu tô aqui pra gravar uma gameplay de... Minha cara não tá aparecendo, se tá aparecendo com isso... Foi... É, uma gameplay... Ai, agora eu vou complicar pra ver como foi... De... Battlefield 1 Cacete, me pautas... Nossa, vai virar mó gritão agora... Não deu pra ouvir nada, isso aqui é craqueado, então tipo... Vai ficar assim mesmo, não vou jogar online nem nada... Porque eu não vou gastar... 500 conto num jogo... Tá, esse é o preço do... Battlefield 1, não sei se se abaixou... Só que quando eu vi pela última vez, tava 500 reais... Eu não vou gastar isso... Vamo lá, vou começar a campanha desde o começo... Vamos recomeçar ela... Eu não vou... Eu não vou pagar nenhuma cartinha... Vamo lá... Vou tentar traduzir as coisas pra vocês... Tentar só... Em inglês não é tanta coisa... Que... Que deus... Uma marca... Ou... Juntos... Tentando... Em inglês... Que... Ai, deixa eu... A brisa de apertar o espaço, agora tá grande, haha... I... Que... 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 Não é não? Ha, mal. Será que eles devem ter visto isso? Então não vai ser muita surpresa não o que acontece. Ah, não vai aparecer aquela cena bonitinha não? Battlefade 1 é baseado em eventos que aconteceram há 100 anos atrás. Mas 60 milhões de soldados foram a guerra, pro fim das guerras, e não acabou nada. Continuar. Mas mudou o mundo pra sempre. O que segue, eu não entendi, só que não é pra sobreviver. É o que eu tenho que fazer, eu tenho que... Não consegui traduzir a parte de cima, mas... É pra não sobreviver, é isso que eu tenho que fazer. Óbvio que eu não vou salvar o cilão. E não fazer nada. Deixa eu estar gravando. Nossa, tá muito pesado de logo com ele. What? Meu PC travou, o que é isso? Não sei se ela tá gravando porque não tá aparecendo na minha cara nem nada ali. Ah, tá gravando... Ah, xiii... Meu Deus... Se disseram que a gravação tá pesada, alguma coisa assim só falar. Fele eles terão tiros aos senadores. Julgão ficando están con ganhantados no resہ画. turno e lá... P Любir. Não é bem. Ah, tá gravando que a guerra tem pra entregar. Ah, tá gravando que ela tem力ada. E religião tinha que ir. Tem que ter um jogo de normal. Deixa eu cortar o quevette. usada. É a M1911. É uma pistola muito boa até, tô vendo que tem um suporte pra poucas minuções. Eu não vou falar bala porque eu sei que o certo não é bala. É nem bala, nem pente, nem... como é que fala? Nem coisa, não são essas coisas, isso é errado. É munição, carregador, e o outro era o que eu disse, né? E recuo. Como é que joga a granada mesmo? É G, né, eu acho. É G. Ai. Não tem noção, né, tio? Fazer uma tabelada, né? Não, na moral, isso aqui não foi feito pra jogar sem mira, não. Eu não sou muito bom. Esse jogo tá, não, aí fica, não dá, não dá pra vencer. Eles vieram, nós viemos sobre o mundo inteiro. Eu não consigo entrar de novo. Eu disse dizer, não foi, não foi a aventura. Isso aí me tropeira demais de casa é você. Vai, vem. Vem. Só vem. Só vem. Ah não, tá me zoando que isso aqui não voaram. É, falamos onde ele dissesse. Morrado. Tá me zoando. É, o Zeppelin mesmo que tava atirando, quem é isso? É, o Zeppelin mesmo que tava atirando, quem é isso? É, o Zeppelin mesmo que tava atirando, quem é isso? É, o Zeppelin mesmo que tava atirando, quem é isso? É, o Zeppelin mesmo que tava atirando, quem é isso? Tem pistola, esse cara não tem. Ah, a Coetra tentando focar pra atirar um cara. Agora lá. Ok, coca-ro. Novas ma... é... Novas ma... é... Novas maquinães de matar. Tipo o tanque, mas... É, por sorte, a maioria estava do nosso lado. É, a maioria. É, uma. Eu já joguei essa campanha, então não é muita diferença pra mim. Eu vou tentar, é, trazer CS, só que deu um problema, não sei o que, que eu vou tentar azeitar. Pra ver que é, eu vou até gravar pra ver se alguém consegue me ajudar. Tô. Tô. É só pra dizer, eu tô precisando de um mouse de novo, quem quiser dar eu aceito. Não sei que ninguém me viu, né. Mas, sempre bom, não é. Tô. Tô fazendo o que eu não ativaria pra... Tô. Fale! Tenha calma, estamos passando por ele Corre! O que? A vergonha. O que? 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 Deixa eu ver o Zeperno sendo destruído. Bom, não queria ver o Zeperno sendo destruído. Qual é? Não é tu não vejo que tem uma chance dessas. Por que a gente tem mira de Albitro? Ah, era mesmo. Mas o Zeperno, me mateu mesmo. Não, na moral se tivesse, eu ia ter cá aqui. Eu ia ser banido com todas as dúvidas. Ah, não. Não, isso é vacilo. Matar um Alper enquanto ele carrega a arma. Explodiu um cara. Ah, não. Puxa, isso aconteceu de verdade. Isso que é o pior de pensar. Agora é uma das simples minuto que eu já vi no jogo mesmo. Uma das que eu sei nas mais minuto que eu já vi no jogo. Tipo, ela foi uma das coisas que me... Que me fizeram... Tipo... Acreditar na humanidade de novo. Isso, olha isso. Isso é lindo. Isso é lindo. Olha isso, cara. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. E a saída era terra mais calma que nem aquilo Looksro. C themi é muito melhor. Do que ficar pegando o mar e mexer com os outros. Acho que acabou o primeiro episódio agora, é, vai ser assim, um episódio por... Nossa, meu irmão se pede molho... Um episódio por capítulo, não, um capítulo por episódio... Olha lá, tenho que editar isso depois, oxi... Vai ser mais alguma coisa... Não, acabou mesmo... É muito lindo, esse... O que? O que eu fiz? É muito lindo os gráficos disso... Então galera, esse foi o vídeo, como eu tenho que sair daqui, né, porque eu comecei a gravar fora do BF... Ai ai... Tá galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, sai, Windows... Se gostou, não esqueça de deixar seu like, valeu, falou e fui, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!